O que é isso? 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 Com dois ídolos abriu. Então é isso aí. Vamos pescar mais? Vamos lá. Vamos lá que tem que gostar das peças grandes. Isso aí, pessoal. Agora nós vamos para o iguarapeca da coruja. Aquilo lá aqui. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos em frente. Legal. Ah, passaram em cima do cinegrafista. É, guri, eu te falei que eles estão aqui, cara. Estourou a linha dentro também, cara. Não, não. Não acredito. Não acredito. Aí, ó. Acredita. Abriu o snap. Aqui é o iguarapeca, ele tem o oblíquo. Abriu o snap, cara. O snap diz que não abre. Eu acho que não estava bem fechado. Burrrr. Deu? Tem o ajo, Cardúbica? É, a chuma. Não cura, pode ser. Ali, ó, lá. É. Agora vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. G90. Olha lá, olha aí, ó. Olha aí, ó, que belo peixe. Tem que medir isso, hein, chum. Olha aí, ó, tá aí o terceiro quarto do dia, mais um portentouro do topaca aqui, ó. Boa chum. Tá? Olha aí, pegou no canivete aí. Vai pra vida, né, guri? E vai chamar o papai, o vovô, né? Você já deve ser pai, já. Agora é com o seu Adriano que ele trabalha como odontólogo. Militec 1, agora em nova embalagem e novo lançamento de 40 ml. Militec 1, use e comprove. Nós estamos aqui na pousada de Selva Tumã, do Seu Lúcio, e a gente tá em seis duplas, doze pescadores, e tão fazendo um campeonato. A gente fez uma arrecadação de 50 reais por pessoa e cuidar redonda 600 reais no total. Desses 600 reais, 300 reais é pro maior tucunaré. Todos os barcos têm uma régua pra medir. O segundo maior tucunaré leva 200 reais. E o terceiro tucunaré leva 100 reais. Isso é o que que é? Além de uma competição, incentiva também os piloteiros a correr atrás do peixe. Por exemplo, no meu grupo anterior, o piloteiro ganhou 300 reais. O meu piloteiro aqui ganhou 200. Pra eles aqui é uma graninha boa, né? Então, uma coisa, disputa saudável. E nós estamos atrás do grande aí. O De Conto já perdeu um grande aí também. Eu ontem perdi um grande, mas temos aí mais de três dias pra... Mais de quatro dias pra pegar o grande aí. Choma, deixa eu dar um parênteses aí, Choma. Ah, pode falar. Na verdade, os 50 reais, ele se transforma dinheiro para os piloteiros. Sim, pro piloteiro. Não é pro pescador. Não, não. É 300, 200 e 100 pro piloteiro. Pro piloteiro. Então tá aí, pessoal. Vamos lá. Vamos deixar o Adriano aí contento, hein? Porque o homem é por ar, brigadeiro e almirante. É isso aí. É, porque vai buscar o peixe lá na galhada. Então vai, Guadalupe. Rebojou lá, Seixão. Hã? Rebojou lá. Lá, né? Isso. Na onde você achou uma rebola? Na minha escana? Isso. É? É? Olha o tamanho do verão. Olha o tamanho desse fio da manha aqui, ó. Pegou na árvore. Olha na árvore. Saiu. 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 Saiu, Choma. Saiu, Choma. Aê, gari, guri, salta, garotinho. Salta, garotinho. Esse é grande, Choma. Ai, não me fugiu de volta. Escapou, Choma. O teu era muito grande, Choma. Era grande. Aqui, ó. Beleza. Dois. Dois. Esse aí era bonito. Era um macho, garotinho. Deixa eu só passar pra lá, mas... O que é, garotinho? Pode deixar, Adriano. Pode deixar. Pode deixar? É. Beleza, então. Tranquilo. Pode deixar. E aí, pessoal. Mais um paquinho. Esse um pouco melhor. O Choma acabou de perder. Deve ser o macho do casal lá, né, Choma? Uma baita peixe bateu na isca dele. Essa isca aqui é a Popeye. Nós estamos testando ela aqui pela primeira vez na Amazônia. E tá dando resultado já. Vamos lá. Deixa eu pegar meu alicate aqui. E aí, pessoal, um belo paca, paquinha. E vamos alagrar o bicho pra ir atrás dos parentes desse aqui. O pai, o avô. E aí, pessoal. É, Choma, é. Viruta é a pelu, é, Choma? É, agora bem. É, Choma. A pelu é... Agora bem, cara. Três perdidas, Edson? É. A pelu pra viruta, Choma. É produção, né, cara? É, isso aí. Faz um paca aí, ó. E brabo. Você vê o tamanho do peixe e a comida que ele deu. Vou te dar uma ideia, Choma. Vamos bater aqui, ó. Voltamos lá, depois encerramos aqui. Ai, meu Deus, não. Fica entusiasmado com as pichas. Já tem que eu vou pagar sol nela, né? Abrir a nela. Ainda bem. Você é uma careca, doc. Amanhã vem o capacete. Eu vou fazer uma da chuva. Ainda bem que você tem capacete, né? Uma careca, eu soltei a linha, pô. Você fica entusiasmado, compa. Eu vou fazer uma da chuva. Um... Aila tem uma de fato. Comprar o Тоque. Um. Não. Vamos. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o barulho que vocês querem. Essa é a tua hélice aí, cara, funcionando maravilhosamente bem. Vai bem, né, Chão? É leve, não cansa, né, Chão? Mas a hélice de pesado você não aguenta a mão, né? Não aguenta. O cara tem que fazer academia, Chão. Pra puxar as hélice de pesado. Fala pra ele bem ali na boca dele, ele fala pro pai dele, pro algodê dele aqui. Opa, aí, ó. Que cantada de piquição. Opa, Chão. Opa, Chão. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Opa, mas um aí. Oxô. É o Popper. Meu pai é o Popper. Lindo. Popper. Ah, cara. É o Popper. É o Popper. É o Popper. Cantando piquição. Vamos brincar. O Popper aí, preto e branco. É o meu amigo, mestre, é tudo pronto, né? Ele deu hoje de manhã pra pescar. O pai. Bela peixe. Bela pegada. Parou o vento, tá parando o vento, começou a pegar. Pra ter mais ação. Ah, você tá diminuindo o vento. As nuvens em cima pararam. Tá bem, tá bom, então. Olha só que embuchada. Saiu. Falei que era o almoço, pô. Caralho. Oxô, mano. Pegou, pegou, pegou. E a cantinha aqui, ó. Neto, ó. Eu já vejo essa line, ele não ve ani. Ele quer o Popper, meu. Olha a Popper, Popper. Copper. Aqui, ó. Popper. Mais uma na Popeye, preta e branca aí, começou a pegar. Exatamente. Porque o Aleto cantou a bola, vai para o vento e vai começar a entrar peixe. Então vamos falar o seguinte, você estava com a Z110, passou para a Z90, começou a pegar as ticoerinhas, que você só sabe pegar as ticoerinhas, né? Aí botou a Popeye, o que aconteceu? Amentou o peixe, cara. Aí me deixou na mão lá. Estou apelando, vou botar a Popeye também, cara. Como é que está contando hoje mesmo, é o placar eletrônico. Estava ganhando 6x2, por enquanto. Então está aí, cara. E aí, pessoal, a Popeye é uma isca que é lançamento da De Conto, né? E então está tendo um bom resultado, beleza? Beleza, pô. Vamos para frente? Vamos tirar essa isca aí? Vamos tirar essa isca aí, com a grana. Eu pego o boga ali, cara. Achou! Qual que é essa, Xô? Pequenina aquela que você me deu, boga. Ah, 90? É, 90. Ô, senhor. Ô, senhor. Olha um popoquinha. Um popoca você se salvou, cara. Você se salvou. Você, umas duas horas, um, antes de fazer o peito. Você ia por frito, né, Xô? Popoquinha. Bateu ali, Xô. Militec 1. Agora em nova embalagem. E novo lançamento de 40 ml. Militec 1. Use e comprove. Rocha, 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 mano. Aê, Xô, mano. Aê, Xô, mano. Aê, de caninha. É pequeno, mas já ficou na velha, né? É do Jantz Ponto, né? Outro popoca. Outro popocão. Vamos lá. É outro. Esse não é popoca, né? É? É popoca, é. É o mesmo. Esse, ó. Tá aí. Uma trairinha. É enorme, mas é uma traira. Tá aí, ó. Vai pra agulhazinha. Vou pôr aqui, que esse gatinho tem dentro. Aê, ó. Trairinha, diferente da nossa, lá do sul. Né? Vamos tirar o spinnerbait aqui. Aê, ó. Uma bela trairinha. Vai pra agulhazinha. Aê, jóia. É isso aí. Vamos lá. Então, pessoal, estamos encerrando mais um programa de Contro Show de Pesca, com o meu amigo Shoma aqui, né? E o Shoma tem um recado pra vocês aí. Estamos aqui no Rio Atumã, na pousada de Selva Atumã. O meu pacote, o meu esquema de pesca é um esquema bom, porque você vem rapidamente de Manaus pra cá em hidroavião, 45 minutos, né? É, tranquilo. Muito tranquilo. Vem de Curitiba, dorme em Manaus, descansa, dia seguinte, 45 minutos, já começa a pescar. São quatro dias de pesca, com essa chegada, até cinco dias de pesca. Esse ano, estamos encerrando já as atividades aqui, mas pro ano que vem nós vamos ter pra setembro, outubro, nós vamos ter pescaria pra cá. A pescaria aqui é setembro, outubro, né, Shoma? Setembro, outubro. Que é o ideal. Apesar de nós termos pego aqui, ela é meio cheia, né? Justamente. Esse ano, né, foi a normal, né? A Amazônia toda tá com esse problema de muita água, né? Maior enchente dos outros tempos. Exatamente. Mas a pousada é uma pousada simples, comida muito boa, ar-condicionado. E a vantagem é que os pesqueiros são todos prontos. Nós temos mais de 15 garapés a 40 minutos. É isso aí. Tá bom? Beleza? Então, Shoma, foi um prazer pescar com você, de novo. No momento, cara. E é isso aí. Encerrando, The Conta Show de Pesca. Vai, vai. Até a próxima.